Para iniciar a comparação, o Moto G7 Play é um smartphone 4G Dual Chip com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o G7 Play tem tela Max Vision de 5,7 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5,9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do G7 Play, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G7 Play chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com Android 8.0 puro e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o G7 Play tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3.200 e com armazenamento de 64 GB. Expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do G7 Play são as funções de desbloqueio por reconhecimento facial, de modo retrato e filmagem em 4K. E os destaques finais do G6 Plus são a TV digital HD e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.